No dia 31 de outubro, durante o outono de 1517, o jovem monge agostiniano Martinho Lutero afixou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Esse ato simbólico ficaria marcado na história humana como o dia da Reforma Protestante. E analisando a Reforma Protestante, nós podemos tirar, talvez, quatro lições importantes para os nossos dias. A primeira lição que nós podemos aprender é que a Reforma Protestante é um convite à ética. A igreja da época de Lutero era uma igreja marcada pelo nepotismo, pela disputa de poder, bem como a mercantilização da fé. E a Reforma Protestante surge com um convite à igreja a mudar a sua conduta ética. Uma segunda lição que nós podemos aprender da Reforma é que a Reforma é um convite à liberdade. A igreja na época de Lutero era uma igreja marcada pela troca de interesses entre igreja e Estado. E a Reforma Protestante surge buscando a total liberdade de pensamento, a liberdade de religião, bem como a autonomia entre igreja e Estado. A terceira lição que nós podemos aprender da Reforma é que a Reforma também é um convite às escrituras. A igreja da época de Lutero era uma igreja coordenada e influenciada pelas decisões hierárquicas do clero, bem como pelos concílios ecumênicos. E a proposta da Reforma Protestante era trazer novamente ao seio da igreja a autoridade das escrituras. Ou, dito de outro modo, a autoridade eclesiástica, bem como sua hierarquia e os concílios da igreja, eles não mais teriam a mesma autoridade em matéria de fé que as escrituras. Então, a Reforma Protestante traz as escrituras novamente ao seio da igreja com total autoridade. E a quarta lição que nós podemos aprender da Reforma Protestante é que a Reforma Protestante é a pregação da salvação mediante a fé. Isso significa que, diferentemente da igreja da época de Lutero, a salvação não é outorgada pela estrutura eclesiástica da igreja, nem pela observação de ritos, mas apenas e somente pela fé em Jesus Cristo, aquele que outorga a sua graça ao homem. Diante desse quadro, nós podemos aprender quatro lições importantes da Reforma Protestante. A primeira lição é que a Reforma Protestante é um convite à ética. A segunda lição é que a Reforma Protestante é um convite à liberdade. A terceira lição é que a Reforma Protestante é um convite às escrituras. E, por fim, que a Reforma Protestante é a pregação da salvação mediante a fé. Que Deus nos ajude! Que Deus te abençoe! E aí Que Deus te abençoe!